Fala, galera! No videozinho de hoje vamos falar sobre o filme Natal em 8-bits, né? Lançamento lá na dona HBO Max. Cara, você fica achando que só a Netflix tem filminho de Natal? Poxa, ó! E compraram bem, né? Vou te falar. Elenco maneiro, história muito legal, né? Ainda mais pra galera que é nerd raiz, igual a gente aqui, os 40, né? Que tiveram lá os primeiros videogames. Poxa, a história é muito divertida, tá? Mas vamos falar sobre a história, né? A galera que acompanha a gente já, né? Será que já é de casa e falou, poxa, Ricardo, se você não vira esse filme lá, não viram? Até o amigo perguntou, vamos fazer? Eu falei, calma, vamos fazer, tá? Tá aí o videozinho do cinéfice. Agora você que tava por aí, pelo YouTube, falou, poxa, tem ninguém falando desse filme legal, bacana, ou o cinéfice ali? Poxa, já que você chegou no cinéfice, vou te fazer um pedido. Ó, se inscreve aqui no canal. Se inscreveu, é automático, ó, vai ali, ativa o sininho pra receber as notificações. Sabe por quê? Porque aqui no Cinéfice nós temos vídeos e novidades todos os dias. Gostou do vídeo? Deixa o joinha pra gente. Cara, e assim, uma grata surpresa, né, Xará? Poxa, o filmezinho bacana. E tem mais gente que não gosta do Neil Patrick Harris. Eu particularmente gosto. O cara já atuou com o bicho, com CGI, com comédia. Ele tem aquela pegada bacana. O cara atuou com os Smurfs. Depois ele atuou com os Smurfs, querido, porra. E é divertido a beça, né? E o bacana é que ele é meio que o Ciceroni da história. Ele conta uma história da infância dele, né? A história toda se passa. E a gente acha que mexeu um pouquinho também, né? Que ele tá contando isso pra filha. Né? Eu falei, cara, isso é sensacional. Vou ter que assistir isso aqui, né? Porque a filha quer porque quer. Uma coisa que eu também não vou contar porque... Né? Vocês vão falar, poxa, é meio que um spoiler. A meio que estraga, né? Estraga um pouquinho, né? E ele fala sobre a aquisição do primeiro videogame dele, que é nada mais do que um Nintendinho, né? Cara, e nisso a história volta, né? O flashback e tudo mais. E ele começa a contar o que foi a saga da vida dele, né? Com os pais e com a irmã. A peitelha da irmã, entendeu? Pra conseguir o bendito do videogame. Olha, eu me vi naquela história, tá? Basicamente assim, porque eu ia pra casa dos meus primos, onde eram seis primos. Cada um desses primos levava dois amigos e mais primos. Imagina, tipo assim, umas 15 cabeças pra jogar. Morreu sou eu, entendeu? Era mais ou menos isso aí, tá? E detalhe, Xerá. Preto e branco ainda, porque trouxe de fora. E a TV... Aí anos depois que trouxe o transcodificador de imagem. Olha como é que a gente sofria, né? Esse guri não sofreu tanto assim. Pelo menos jogava lá no colorido, né? Aí tem... Mostra os jogos. Mostra toda aquela atmosfera, né? Americana do... Ganhar o presente de Natal ao videogame naquela década de 80. Cara, assim, eu achei mega divertido, né? Destaque pra mim é o bendito do Patrick Harris fazendo o pai da guria, né? E no passado, o pai dele é o Steve Zan. Que é outro cara também que eu gosto nas comédias. Ele tem aquela cara de pai lesado mesmo, né? Porque, pô... Tipo assim, o filho bate o pé e o cara fala... Não, o filho... Assim, eu achei mega divertido. E outra coisa. Qualquer coisa que eu falar mais um pouquinho da história, vai ser um spoiler. Eu não quero que vocês saibam um spoiler desse filme, né? Ainda mais a galera nerd, velho. Aí você molecada também, né? Que tá querendo pedir uma coisa pros pais, né? Assiste o filme. O filme de Natal, né? Filme de Natal, cara. Ele é a produção original do HBO Max. Isso é ótimo. Tá? O Natal 8-bit. Eu concordo com ele, o destaque do Neil Patrick Harris, claro, né? O Steve Zan tem taro de lesado. Ele é. É. Maravilhoso. Maravilhoso. Ele tá vendo o... Diálogo de uma banana, né? Ele é o pai do moleque. Ele é o pai do moleque. E tem também o... Eu gostei muito, eu comentei com o link do vídeo, o Islo Fagley, que faz o personagem do Neil Patrick criança. A criança, né? O garoto, né? Quando ele volta, que o filme todo é ele contando a história nos anos 80, né? Pra filha. É. E o Islo... Nos tempos atuais, né? O Islo é quem faz ele criança. E o molequinho parece o Gollum, né? Aquele feinho e engraçadinho. E tem um grupinho dele também, né? Tem uns amiguinhos lá. Produtos que ele passa na escola. Você tem que ir pra porta do amigo lá que ele seleciona 10. Meu Deus. Pra jogar, entendeu? E cada dia é uma aventura diferente. Não, e comprando, né? Levou o... Pô, o que é a salsicha importada do pai? Ah, essa história da... É um salame. Eu acho que é um salame importado. Muito engraçado. Como eu disse, é um filme bobinho. É pra época de Natal. É pra ver com a família. Tem uma mensagem? Tem. Tem. É o que ele fala pra filha. Ah, filha. Ah, foi vovô e vovó que tirou o videogame. Ele, não. Não foi assim. Eu tive que correr atrás. Eu tive que ralar. Entendeu? É o que você vai ver no filme. Ele, acho que... Doze, dez anos. Cara, pode ser livre. Pode ser até livre. Porque eu não vi nada demais ali. Não tem nada. Realmente não tem nada. Você não tem violência, você não tem insulação. É um filme temático. Tem uns guris sofrendo bullying. Isso aí tem. Mas... Quem nunca na década de 80, né? É um filme temático de Natal. Tá? A ambientação muito bacana. Quando... Quando mostra a ambientação dos anos 80, então, ali... Nossa. Cara, as roupinhas... Sensacional. É um esquecer de mim diferente, vamos dizer assim. E a cada situação que o moleque passa pra conseguir o Nintendinho... O guris sofre. Meu Deus. Chegou uma hora que eu falei... Cara, se é comigo, eu não... Eu desisti. Isso que aconteceu é pra, ó... Você desiste, porque você não vai conseguir ter esse treco, bicho. Perseverante, viu? No final, você sabe o que acontece, né? Tá, é um filme despretensioso pra você assistir com a família no Natal. Verdade. Tá? Natal em oito bits. Se você assistiu, comenta aí o que achou. Isso aí. Se não viu ainda, chama a família, confere e depois comenta. É bem bacaninha, vale muito a pena... Por mais disso, pra assistir com a molecada Família Reunida. Show. Tá? Espera lá a ceia lá de 24 e 25 pra ter o amor. Vamos assistir um negócio divertido aqui? Vamos ver. Esse. Então, não deixa que eu esquecer de mim, não. Deixa pra ver depois. É, já deu. Esse primeiro, é, tá? Vale a pena. E é isso, né, Chão? Isso aí. Galera, então tá aí a nossa crítica pra vocês aqui de Natal em oito bits. Lembrando, HBO Max não vai caçar nada pra Netflix que tem um filme de Natal. Não, esse é da HBO Max, tá? Bom, agradecendo vocês sempre, tá? Que assistem a gente aqui até o final. Você então que tava esperando um filmezinho novo, aí chega de ver esquecer de mim em filmes de Natal, né? Tava procurando novidade, ó, é uma novidade muito bacana pra você assistir. E aí, tá? É isso, né, Chão? Isso aí, ficamos por aqui, ó. Até a próxima. Vamos lá. Nem esqueci. HBO Max, né? Olha que eu vou... Eu ia meter um Netflix ali bonito. Esse é igual o outro que tu fala, porque a Sony... A Sony, não é a Sony, Chão? Não, a Universal. Nem enche a boca pra falar ainda. Netflix esse, Chão? Não. HBO Max. Natal em 8-bit, né? Ah, já fui lá. O nome do personagem é Jake Doyle, tá? Que é interpretado pelo Neil Patrick Harris e o Wilson... O Islow Fagley. É o molequinho que faz ele criança. Tem o Neil Patrick Harris lá contando a história pra filha e pronto. Essa parte do elenco eu deixo pra você. Tá vendo? Me atentar a história. É perseverante, ó. Moleque parece o Gollum, porra. Feio pra caralho. Feio o amigo lá, o bully lá. Vai lá. O bully. Boiou. Porra, coceira nas costas. Vamos? Engraçar, não? É. Porra, é calor. É o negócio aí, porra. É calor. Vou começar de novo ali pra ficar... Passinho. Não quero falar muito disso aí, não. É engraçado, vai lá assistir. Não pode falar muita coisa, senão vira spoiler. Ah. Boiou. 3, 2, 1. E? Mostra aquela... Toda aquela... Mostra os jogos.